Nas imagens é possível ver o momento que a polícia chega ao local. Foi após uma denúncia que a delegacia tomou conhecimento do caso. A carga de fertilizantes oriunda da Noruega tem o peso de 34 toneladas e está avaliada em 200 mil reais. Na quinta-feira da semana passada, a polícia civil recebeu uma denúncia de que havia uma carga num galpão localizado no município da Serra. Essa carga foi oriunda da Noruega, Europa, chegou no porto de Capuaba e deveria ir para uma empresa na Serra. Mas teve um desvio ali no meio do caminho e a polícia civil agora está apurando. Se foi um furto, uma apropriação na carga, um roubo. E essa carga acabou parando ali numa empresa abandonada do bairro Civit 1. O item a granel estava sendo ensacado por pessoas que aparentavam estar em situação de vulnerabilidade social e que aparentemente trabalhavam sob efeitos de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com pessoas trabalhando nessa carga. Era uma carga a granel, era uma carga solta, né? E pessoas ali que pareciam estar em condição de vulnerabilidade, moradores de rua. E estavam ensacando essa carga para colocar em um outro caminhão. E o que chamou a atenção é que essas pessoas aparentemente, elas estavam ali sob efeitos de entorpecentes, também possivelmente ali para facilitar o trabalho. Porque a gente sabe que pessoas ali sob efeitos de entorpecentes, elas ali acabam não sentindo fome, não acabam sentindo cansaço. E aí para as pessoas que contrataram essas pessoas e vulnerabilidade, acaba sendo mais fácil ali para efetuar o trabalho. Porque é uma carga ali de 34 toneladas, né? 34 mil quilos. É muita coisa. Ainda de acordo com o delegado, as pessoas que estavam no local foram contratadas, mas não tinham noção do que estava acontecendo. A polícia chegou imediatamente, realizou a apreensão, deteve essas pessoas, a gente entendeu que essas pessoas foram contratadas, mas não sabiam ali o que de fato estava acontecendo, não tinham noção. Então a polícia civil achou por bem, melhor, ouvir essas pessoas e colocá-las em liberdade, porque o que de fato interessa para nós é quem foi o responsável por esse desvio e quem é o responsável pela compra dessa carga desviada. O delegado destaca que as investigações continuam para identificar não somente o dono da carga, mas também a sua destinação. Essa é a primeira vez que a polícia atua em uma apreensão como essa. As investigações vão continuar, a gente vai continuar investigando para identificar todos esses responsáveis e levá-los posteriormente ao Poder Judiciário. Chama a atenção que é a primeira vez que a gente recebe ali uma questão de um desvio de uma carga de fertilizante, avaliado de 200 mil reais, uma quantidade muito grande. Não sabemos, temos que verificar que em função da falta de fertilizante, em função da guerra que a gente vê entre a Rússia e a Ucrânia, esse valor desse fertilizante pode ter aumentado e pode ter levado com que os criminosos tenham criado ali atenção sobre esse tipo de produto. O delegado destaca que no momento em que a polícia chegou ao local, 10 homens com idades entre 25 e 40 anos estavam trabalhando na logística dos fertilizantes e chegaram a afirmar que estavam recebendo 100 reais por dia para execução do trabalho. Ainda de acordo com o delegado, por pouco a operação não teria sido concluída. É uma carga muito grande e você, vou ver, em relação ao volume da carga, eram poucas pessoas para fazer esse serviço. E o serviço estava quase sendo concluído. Se a polícia demorasse mais um dia para chegar ao local, não encontraria essa carga lá. A carga já teria sido levada embora e a gente não teria êxito na operação, nessa apreensão dessa carga de 34 toneladas. O titular da delegacia de roubo de cargas destaca ainda que não é possível afirmar se houve um roubo ou um furto. A carga foi objeto de desvio, mas como é uma investigação ainda em andamento, para não atrapalhar essas investigações, a gente não pode afirmar se foi uma apropriação, se foi um roubo ou se foi um furto. Posteriormente, após a gente identificar esses criminosos, a gente vai trazer aqui para a população a resposta e mostrar o que de fato aconteceu. O delegado-geral da Polícia Civil destaca que este tipo de carga é raro e caro no mercado. Por conta da dificuldade da importação e o produto cresceu, o produto ficou muito caro, em razão do aumento desse valor, se tornou algo que eles estão já, o crime já está olhando a possibilidade de ganhar dinheiro também furtando e roubando fertilizante.